E aí pessoal, vou compartilhar com vocês agora 5 motivos para você levar o T-Cross para casa E o primeiro motivo fica na parte da frente do carro É a sua motorização O T-Cross vem equipado com um motor de 200 TSI, 128 cv e com 20 kgfm E um excelente câmbio de 6 velocidades E o T-Cross foi eleito o carro mais econômico da categoria Faz de 11 a 15 km por litro fácil Falando em segurança, o T-Cross mandou super bem Tirou nota máxima no late N-Care E não é só por causa de sua estrutura não Mas sim pelos seus 6 airbags e todos os sistemas de segurança Incluso em todas as versões E apesar de ser menor em tamanho Ele tem o melhor e maior espaço interno O entre-eixo deles é de 265 igual o do Virtus E que coloca esse espaço todo um dos seus principais atributos O carro como um todo já possui uma excelente sintonia Além do câmbio e motor que trabalham juntos Temos uma suspensão firme e sem ser dura Isso faz com que o T-Cross seja um dos mais gostosos de dirigir Agradando quem gosta de acelerar um pouco mais E quem é um pouco mais pacato Agradando quem gosta de acelerar um pouco mais 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 Agradando quem gosta de acelerar um pouco mais